Aos 72 anos, o jornalista Galvão Bueno é internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O jornalista irá passar por uma série de exames para saber como está a sua saúde, até porque ele cobrirá a sua 12ª Copa do Mundo. O que chamou a atenção das pessoas no momento da chegada do jornalista ao hospital foi o fato de ele ter chegado acompanhado com uma equipe da Rede Globo. Mas, na realidade, o fato de ele ter chegado junto com a equipe é porque o jornalista também está preparando um documentário sobre a sua vida, a sua trajetória na televisão brasileira. Vale a pena ressaltar que o Galvão Bueno deu entrada no hospital Albert Einstein se sentindo bem, sem queixa nenhuma. Dependendo do resultado dos exames, se não apresentarem nenhum tipo de alteração, o Galvão Bueno terá alta nos próximos dias. Qualquer novidade sobre o caso, eu vou trazer aqui para você com exclusividade. É importante que você deixe o teu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Deixe a tua opinião em relação a esse caso do Galvão Bueno. Te vejo no próximo vídeo e um forte abraço.